Essa história, ela traz uma lição pra todos. Não havia no povoado pior emprego do que porteiro da zona. Isso mesmo, porteiro da zona. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem? O fato é que nunca tinha aprendido, nunca tinha aprendido a ler nem escrever. Não tinha nenhuma outra atividade ou ofício. Um dia, entrou como gerente do prostíbulo, um jovem cheio de ideias, criativo e empreendedor, que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para as novas instruções. Ao porteiro disse, a partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal, onde vai registrar a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços. Ele disse, olha, eu adoraria fazer isso, senhor, mas eu não sei ler nem escrever. Ah, quanto eu sinto, mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando aqui. Mas, senhor, não pode me despedir, eu trabalhei nisto a minha vida inteira, não sei fazer outra coisa. Olha, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos dar-lhe uma boa indenização e espero que encontre algo que possa fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte. Dito isso, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse. Mas, o que fazer? Lembrou que no prostíbulo, quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele a arrumava com cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser uma boa ocupação até conseguir um emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha casa de ferragens, deveria viajar dois dias em uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. E assim fez. No seu regresso, o vizinho bateu a sua porta. Eu venho perguntar se você tem um martelo para me emprestar. Sim, acabo de comprá-lo, mas eu preciso dele para trabalhar. Já que... Bom, mas eu o devolverei amanhã bem cedo, prometeu ele. Bom, se é assim, está bem. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu a porta e disse Olha, eu ainda preciso do martelo. Por que você não o vende para mim? Não, eu preciso dele para trabalhar. E além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a dois dias de viagem de mula. Façamos um trato, disse o vizinho. Eu pagarei os dias de ida e volta. Mais o preço do martelo, claro. Já que você está sem trabalho no momento. O que é que lhe parece? Realmente isso lhe daria trabalho por mais dois dias. Aceitou, voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho o esperava na porta de sua casa. Olá, vizinho. Você vendeu um martelo a nosso amigo? Eu necessito de algumas ferramentas. Estou disposto a pagar-lhe os seus dias de viagem, mais um pequeno lucro para que você as compre para mim, pois não disponho de tempo para viajar para fazer compras. O que lhe parece? O ex-porteiro abriu a sua caixa de ferramentas e o seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de fenda, um martelo, uma talhadeira, pagou e foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que escutara. Não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Se isto fosse certo, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco mais de dinheiro, trazendo mais ferramentas do que as que já havia vendido. De fato, poderia economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos querendo economizar a viagem faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana, viajava e trazia o que precisavam os seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas e alguns meses depois comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragens do povoado. Todos estavam contentes e compravam dele. Já não viajava. Os fabricantes lhe enviavam os pedidos. Ele era um bom cliente. Com o tempo, as pessoas dos povoados vizinhos preferiam comprar na sua loja de ferragens até de gastar dias em viagens. Um dia, ele lembrou de um amigo seu, que era torneiro e ferreiro, e pensou que este poderia fabricar as cabeças dos martelos e logo, por que não, as chaves de fendas, os alicates, as talhadeiras. E após foram os pregos e os parafusos, em poucos anos, ele se transformou com o seu trabalho em um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia, decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças aprenderam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as chaves da cidade, abraçou e disse É com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de atas desta nova escola. A honra seria minha, disse o homem. Seria a coisa que mais me daria prazer, assinar o livro. Mas eu não sei ler nem escrever. Sou analfabeto. O senhor, disse incrédulo o prefeito, o senhor construiu um império industrial sem saber ler nem escrever? Estou abismado. Eu pergunto, o que teria sido do senhor se soubesse ler e escrever? Isso eu posso responder, disse o homem, com toda calma. Se eu soubesse ler e escrever, eu ainda seria o porteiro lá do prostíbulo. Então diga seu nome para que possamos escrever ao menos na ata. Ele disse, meu nome é Valentim Tramontina. Respondeu ele. Essa história, minha gente, é verídica. E refere-se ao grande industrial Valentim Tramontina, fundador das indústrias Tramontina, que hoje tem 10 fábricas, 5.500 empregados, produz 24 milhões de unidades variadas por mês e exporta com marca própria para mais de 120 países. É a única empresa genuinamente brasileira nesta condição. A cidadezinha citada é Carlos Barbosa e fica no interior do Rio Grande do Sul. O que é 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 o que Obrigado.